Fala tu, Sub! Procurando aquela loja confiável e que entrega pra adquirir o seu novo computador gamer? Os melhores preços de hardware no Brasil estão na Terabyte Shop, compra lá e utilize os links da descrição. O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre de assolescência o Windows original ao site da GVG Mall. Links na descrição. Deepcool DA500, a nova fonte de 500 watts da Deepcool, traz eficiência e segurança aliados a um excelente custo-benefício. Com novas certificações Cybernetics e cabos longos, é uma ótima opção para setups de entrada. Saiba mais pelo link na descrição. Fala galera, meu nome é Rodrigo, sou a Estela no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, acordei aqui agora há pouco e já me deparei com a seguinte notícia, né? O Flamengo chega a acordo para a venda de Pedro à Fiorentina por 12 milhões de euros, né? O Flamengo vendeu o Pedro, pelo preço que o Flamengo vendeu o Léo Duarte. Então, o vídeo não é sobre isso, né? A gente vai falar sobre esses gols aqui do FIFA. Mas isso aqui, cara, é só para mostrar que enquanto esses times tiverem diretoria, que tiver nego se aproveitando, empresário, né? Metade do Pedro era do Arte Sul, que é um time de empresário aqui do Rio de Janeiro. Enquanto esses caras estiverem dominando o futebol, meu irmão, o futebol brasileiro vai ser uma merda. Vai ser uma merda. É melhor ter vendido a porra do moleque para o Flamengo. Aquela merda daquele campeonato lá que ninguém vê mais. Então, isso aí vendeu por menos que o Flamengo quis pagar no Pedro e vendeu pelo preço do Léo Duarte da vida, né? E detalhe, o Fluminense caindo, fodido, totalmente fodido e ele já está indo, já vai embora. Não vai nem ficar até o final do campeonato brasileiro, pelo que eu vi aqui, né? Já vai fazer os testes lá essa semana. Então, o Fluminense tem mais do que se fuder mesmo. Aquela porta tem que quebrar, tem que falir e foda-se. Foda-se. Trouxa é quem fica pagando dinheiro lá de sócio torcedor. Isso aí é trouxa de verdade. Vamos dar uma olhada aqui. O maluco mandou essa porra aqui para mim e eu ainda não vi porque aqui não tem react fake. Dá uma olhada nesse vídeo aí, Bano. Só não vai se infartar. Beleza, então vamos ver o que tem nesse vídeo aqui desse maluco. Vamos lá. Vou só tirar o som porque eu acho que o som vai dar merda aqui, né? Nesse vídeo. Deixa eu ver. Eu acho que vai dar merda o som. Então, vou tirar o som aqui e depois eu vou ver se eu boto outro som. Vamos dar uma olhada nessa jogada aqui e a gente já vê um bullet aqui no meio, né? Vamos lá. Esse é o FIFA 19, né? É o goodbye, adeus ao FIFA 19. A cara do Ibra, maluco. Nossa Senhora. Caralho, o zagueiro é mongol, né? O zagueiro, mongolóide, olha atrás do cara. Mongolóide. Eles não tinham tirado essa porra aí de emendar a bicicleta no... Meu Deus do céu. Nossa Senhora. Caralho, como é que ele fez isso? Ele levantou e bateu pra baixo, né? Olha, levantou e bateu pra baixo. Olha pra onde estava olhando o zagueiro também. É lógico que ele não ia pegar nada. Olha pra onde o zagueiro estava olhando. Quer ver? Olha só. Olha lá, olha lá. Tá nem olhando pra jogada, pô. Tá nem olhando pra jogada, pô. Tá nem olhando para ele. Tá nem olhando pra jogada, né? Tá nem olhando pra jogada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto